Olá, neste vídeo tutorial iremos apresentar o passo a passo de como realizar a venda do processo recarga de celular. A venda de recarga de celular é realizada na rotina 27.5, frente de caixa, que permite selecionar as operadoras cadastradas na rotina 20.33, cadastro de operadoras de recarga, tornando-o um processo mais ágil no ato da venda. Para efetuar a venda de recarga, é necessário que tenha realizado todo o processo informado no vídeo tutorial Cadastro de Operadoras de Recargas de Celular. Vamos ao processo? Acesse a rotina 27.5, frente de caixa, pressione a tecla W antes de iniciar a venda, Escolha o tipo de recarga ou para celular Será apresentada a lista de concessionários autorizados para recarga, escolha a concessionária conforme necessidade Digite o número do celular com o DDD no formato solicitado Redigite o número Escolha o valor de recarga Os valores são pré-definidos pelos operadores, não sendo possíveis alterações Selecione a forma de pagamento Tecle F para finalizar a venda O CTEF irá aprovar a transação, caso rejeite, será apresentado um código O comprovante de recarga será impresso na impressora fiscal Dessa forma, finalizamos o processo de realizar venda de recarga de celular na rotina 27.5 Até a próxima! Tchau